Eu estou falando de 30% de queda em um mês. Eu estou muito pessimista, cara. E olha que eu não fico pessimista. Quem me acompanha há anos, muitas vezes, eu não fico pessimista. A queda é truculenta e violenta. Acho que muita água vai rolar. Não se enganem por reflexo. Pode ter uma forte alta, sem dúvida, mas não vai ser um movimento duradouro. Então, um corte de juros, sim, para mim é positivo, para a Bolsa. Tem uma chance grande dessa oferta sair a 15% ou acima de 15% até. Está cansativa nessa hora que a gente tem que ter paciência, porque a Bolsa vai estourar para algum lado e eu não acredito que seja para baixo. Eu acredito que seja para cima. O Pfizer está produzindo a vacina como se não houvesse amanhã. Se eles estão produzindo, eles já sabem o resultado. Não estariam produzindo uma vacina para depois sair um resultado ruim. A gente vai ver vacina no Brasil em janeiro, um pouco depois dos Estados Unidos, que deve sair em dezembro. E o Brasil abriu-se uma nova oportunidade, uma nova janela de oportunidade para o Brasil. Eu cheguei a achar que ia fechar 120 mil pontos. Acho que 120 mil pontos a gente não consegue alcançar, tem medo do rádio lá fora, mas 110 mil pontos eu ainda acho que dá. E o Brasil abriu-se uma nova janela de oportunidade para o Brasil.